Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de um julgamento que está acontecendo no STF em plenário virtual. Trata-se de um recurso extraordinário com agravo, versando evidentemente sobre direito previdenciário, que é aquela situação em que o segurado retorna ao trabalho ou permanece trabalhando mesmo depois de haver conseguido o benefício de aposentadoria. A pessoa se aposenta e mesmo assim continua trabalhando. Por essa situação, continua havendo contra essa pessoa a cobrança da contribuição previdenciária. E aí o STF está discutindo se pode ou não pode a pessoa já sendo aposentada continuar contribuindo para a previdência social. Nós sabemos que após a aposentadoria, essa pessoa não terá nenhuma contrapartida, ou seja, ela não terá outra aposentadoria, mesmo ela continuando contribuindo com a previdência social. O aposentado que ajuizou esse recurso extraordinário, ele alega que houve aqui uma violação, especialmente no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, ele disse que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. E segundo o aposentado aqui, teria um direito ameaçado porque ele continua vertendo, ou seja, contribuindo para a previdência social, e não tem nada em contrapartida, não tem nenhum retorno. Igualmente, ele alega que violaria também o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nós já tratamos em vídeos anteriores aqui sobre a questão do direito adquirido. Igualmente, ele menciona aqui o artigo 194 da Constituição Federal. O artigo 194, ele trata da Seguridade Social. No seu parágrafo único, que é o dispositivo mencionado aqui pelo cidadão, diz que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. E aí, abaixo, esse parágrafo único, ele traz um rol que é a universalidade da cobertura, uniformidade e equivalência dos benefícios de serviços a populações urbanas e rurais, a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento e o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quatripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiários. Então, no entendimento dele aqui, o que está acontecendo? Ora, eu já sou aposentado, já contribuí para ter o meu direito previdenciário, não posso ficar aqui sendo prejudicado, porque aí, no seu entendimento, ele estaria aqui em pé de desigualdade, não estaria sendo o poder público justo com uma pessoa que já contribuiu durante toda a vida e, após preencher os requisitos para adquirir o seu benefício previdenciário, continuar contribuindo. Igualmente, ele cita aqui o artigo 201 da Constituição Federal, que, como você sabe, o artigo 201, ele trata da previdência social, especificamente aqui no parágrafo 4º desse dispositivo, ele diz que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critério definido em lei. E aí, só para vocês entenderem o que argumentou, esse aposentado que ajuizou esse recurso, ele diz que, mesmo após ter se aposentado por tempo de contribuição, ele permaneceu trabalhando, em razão de ter permanecido trabalhando, ele continua pagando as contribuições previdenciárias para o INSS. E aí diz, em determinado momento, o ministro relatou que, na visão do recorrente, no entendimento do cidadão aposentado, a cobrança de contribuição previdenciária seria indevida, seria desnecessária. Por que seria desnecessária? Não existem benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição incidente sobre a remuneração obtida nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados que voltam a trabalhar. A pessoa aposentada que ajuizou está dizendo, não vejo porquê a obrigatoriedade de continuar contribuindo para o INSS, não tem justificativo no entendimento dele, evidentemente, sendo que eu não vou ter nada em troca. Não está de todo errado o cidadão. Entretanto, vamos ver como se posiciona, como pensam os ministros a respeito dessa alegação da pessoa aposentada que continua trabalhando e, por isso, está obrigada a contribuir para com a Previdência Social. Ao se manifestar, o ministro Dias Toffi disse o seguinte, que o tema apresentado nesse processo, ele apresenta relevância jurídica, é muito importante o caso, econômica e social, constitucionalidade da contribuição previdenciária que incide sobre a remuneração de aposentado pelo regime geral da Previdência Social. Todas aquelas pessoas que estão ligadas ao INSS, que passam a exercer atividade abrangida por este regime. Qual regime? O regime geral da Previdência Social, o INSS, ou nela permanece após a aposentadoria. Eu vou ler os dois próximos parágrafos, é muito técnico, mas não se preocupe, os meus seguidores, que eu vou explicar logo depois da leitura, em resumo, o que isso significa. Diz o ministro, a classificação adotada pelo Supremo, ou seja, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre este tema, desde o julgamento do recurso extraordinário número 146.733, foi um recurso extraordinário de São Paulo, e tratava das contribuições sociais gerais e para a Seguridade Social, prevista respectivamente lá no artigo 149.195 da Constituição Federal, ela leva em conta a finalidade, a finalidade apontada na lei instituidora, na lei que cria a obrigatoriedade das contribuições, e é essa a finalidade, requisito essencial de validade da contribuição. Vou ler o próximo e te explico. Essa vinculação a uma finalidade é o que a doutrina chama de referibilidade, traço inerente, ou seja, afeito destinado a todas as contribuições sociais, sejam elas gerais ou para a Seguridade Social. Em relação a essas últimas, o artigo 195 da Constituição expressamente estabelece uma referibilidade ampla em face do traço marcante da solidariedade no custeio da Seguridade Social. Aqui já é o suficiente. Ele está dizendo que a contribuição social é mais ou menos o seguinte, todas as pessoas que podem contribuir, que é o chamado custeio, contribuem para a Previdência a fim de que sustente os demais, aquelas pessoas que não podem contribuir nesse momento. E por que ele diz isso? Porque o contribuinte do regime geral da Previdência Social não tem direito subjetivo a uma estrita vinculação do valor do benefício com as contribuições pagas, vertidas ao sistema da Seguridade Social. Ou seja, tem certos requisitos lá para eu ter um benefício previdenciário. Entretanto, isso não significa dizer deixe de pagar tão logo eu adquiro o meu benefício. Então, eu já preenchi os requisitos. Por exemplo, tenho que pagar 15 anos para receber um benefício previdenciário. paguei 15 anos e da agora para frente eu não preciso pagar mais nada no entendimento do ministro, não. Como a gente trata aqui de vários princípios que eu li anteriormente estão lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal nunca é demais a gente repetir aqui para vocês que é a universalidade da cobertura e do atendimento a uniformidade e equivalência dos benefícios de serviços às populações urbanas e rurais a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços irredutibilidade do valor dos benefícios equidade na forma de participação e no custeio. Especificamente este aqui é muito importante que todos participem do custeio como inclusive logo adiante o próprio texto constitucional ele nos informa isso lá no inciso 7 do parágrafo único do artigo 194 ele diz caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quatripartite com participação dos trabalhadores dos empregadores dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados então é importante que a gente entenda primeiro o posicionamento aqui do STF depois verifica o dispositivo de lei verifica o artigo para que consigamos compreender melhor toda essa situação quando eu estou contribuindo para a previdência eu não estou contribuindo simplesmente para mim eu estou contribuindo para todos então todas aquelas pessoas que podem contribuir tem que contribuir para quê? para sustentar o sistema mais abaixo ele cita diversos julgados aqui evidentemente que eu vou deixar isso como forma de artigo a fim de que vocês possam acessar e tomar conhecimento desses julgados bem como do entendimento dos ministros do STF nesse caso específico o presidente Dias Toffoli em especial essa parte em que ele diz que em suma o que se tem atualmente a partir da edição da lei número 9.032 de 95 em relação ao aposentado que permanece ou retorna ao trabalho é um regime jurídico que não prevê a concessão de outros benefícios que não os do parágrafo segundo do artigo 18 da lei número 8.213 que é a lei de benefícios o artigo 18 que ele está citando aqui ele elenca lá os benefícios possíveis de serem concedidos pela previdência social então no seu entendimento aqui se a pessoa já recebeu o benefício a não ser aquela situação de desaposentação reaposentação que tem-se uma discussão na jurisprudência e na doutrina danada a respeito desse tema nós não temos ainda um posicionamento fixo sólido a respeito desse entendimento mas o que em suma o que se tem é que os benefícios previstos atualmente são aqueles elencados lá no parágrafo segundo do artigo 18 da lei 8.213 que é a lei de benefícios cujas contribuições se destinam aos custos presentes do sistema da seguridade social e não de benefícios previdenciários futuros seja o contribuinte seja a terceira então eu sou aposentado eu consigo meu benefício de aposentadoria e aí eu volto ao mercado de trabalho obrigatoriamente eu tenho que contribuir para a previdência mas só em razão disso obrigatoriamente eu tenho que ter uma contrapartida tem que ter outro benefício no entendimento do ministro não por quê? porque os benefícios que eu faço jus estão lá de forma expressa artigo 18 da lei 8.213 além do mais vejamos a solidariedade no financiamento da seguridade social e o caráter presta atenção aqui contributivo da previdência social não são incompatíveis complementa-se diz ele a primeira consiste no financiamento compartilhado da seguridade por toda a sociedade e pela administração pública eu já disse isso em outros vídeos quando a gente fala aqui do problema que se dizem que a previdência está quebrada e aí eu digo sempre repito para vocês se todos contribuir como a lei determina não tem como quebrar a previdência social o que acontece é que ninguém faz isso então veja como ele mesmo cita aqui ao mencionar a administração pública quais sejam a união estados distrito federal e os municípios veja que o ministro ratifica o que nós já dissemos em outras oportunidades enquanto o segundo importa no recolhimento compulsório de contribuições previdenciárias por aqueles por aqueles que exercem atividades consideradas de filiação obrigatória ao regime geral de previdência social filiação obrigatória se eu estou trabalhando com a carteira assinada eu já disse para vocês que nessa situação a pessoa está na condição de segurado obrigatório do INSS da previdência social e portanto o pagamento das contribuições são compulsórias são obrigatórias já vem inclusive descontados na sua folha de pagamento isto tudo em conformidade evidentemente com a remuneração que a pessoa recebe e de forma mais ampla sua condição econômica por essa razão diz ele afirma-se que no momento da contribuição é a sociedade quem contribui no momento da percepção de receber de ter uma contraprestação de volta é o indivíduo quem usufrui e ele cita aqui uma doutrina do Miguel Orvat Júnior que trata-se direito previdenciário evidentemente que eu vou deixar aí em um link na descrição do vídeo para vocês conhecerem esse livro que é muito importante e aí no final ele termina depois de diversos julgados citados pelo ministro Dias Toffers ele termina da seguinte forma ante o exposto diante da análise dos fatos ele o excelência o ministro se manifesta pela existência de repercussão geral da matéria abrange aí todos os demais julgamentos que tiver sobre esse tema serão todos atingidos por este julgamento pelo não provimento do recurso ou seja ele nega ele não dá o recurso aqui para o aposentado que ajuizou essa ação de manter a decisão anteriormente quanto a improcedência do pedido ou seja a pessoa que ajuizou aqui ele não teve o seu pedido deferido ele não ganhou a ação no sentido de proibir o INSS de continuar recolhendo as contribuições previdenciárias das pessoas que estão aposentadas e arremata que é constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo regime geral da previdência social que permaneça em atividade ou a essa retorna mesmo depois de aposentado esse foi o posicionamento do ministro Dias Toffoli inscrevam-se nesse canal ativa o sininho deixa o seu joinha e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação